Torcida se anima, João Maltinho, boa abertura, boa chegada, João Pereira tocou pra trás, Cristiano Ronaldo ajeitou, bateu! GOOOOOOOL! De Portugal! Cristiano Ronaldo! 21 minutos de jogo no primeiro tempo, bateu no cantinho, nenhuma chance pro Itandir! Passa a ser o maior artilheiro da seleção portuguesa, ultrapassa a marca de Pedro Pauleta, Cristiano Ronaldo! Com um mato no peito, faz o levantamento, Abubacar dominou, bateu! GOOOOOOOL! De Camarões! Abubacar! 43 de jogo no primeiro tempo, empata Camarões! O entrão tava dando condição ou ele tava adiantado, André Lofredo? É, é difícil precisar, né? Me pareceu que mesmo com o entrão ainda dentro da área, o Abubacar estava à frente, consequentemente em impedimento. Vila por A100B fazer a defesa. Olha a saída errada, o chute pro gol! GOOOOOOOL! De Portugal! Raul Meirelles faz o segundo aos 20 minutos de jogo no segundo tempo. Uma saída errada da defesa de Camarões. Portugal faz o segundo com Raul Meirelles. 2 pra Portugal, 1 pra Camarões. O ACB tava indo tão bem, né, Lofredo? Se confundiu ali com seus zagueiros. Raul Meirelles. Olha o bom passe. Cavaleiro dominou, girou, protegeu. Bom passe, entrou, entrou na área, pode sair. Mais um! GOOOOOOOL! De Portugal! Fábio Coentrão! 22 minutos de jogo neste segundo tempo. O Coentrão faz o terceiro. Boa jogada, girou bonito, clareou o Cavaleiro. E Fábio Coentrão tocou na saída do ACB pra fazer o terceiro de Portugal. 3 pra Portugal, 1 pra Camarões, André Lofredo. Na velocidade do jeito que ele gosta, já levantou a cabeça. Dominou, entrou na área, pedalou o Cristiano Ronaldo, bateu cruzado, olha a chance do Edinho! GOOOOOOOL! 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 De Portugal! Edinho faz o quarto. 32 minutos de jogo nesse segundo tempo, Edinho! 4 pra Portugal, 1 pra Camarões, depois uma boa jogada do Cristiano Ronaldo, a condição dele é legal. Pedalou aí pra cima do Canami e bateu cruzado, o Edinho pegou a sobra, André Lofredo. Cristiano Ronaldo com o Antunes, Coentrão está na área, tentativa do cruzamento, a bola sobrou, Cristiano Ronaldo dominou, bateu pro gol! GOOOOOOOL! 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 De Portugal! Cristiano Ronaldo! 38 minutos de jogo nesse segundo tempo, Cristiano Ronaldo faz o quinto de Portugal, o segundo termo do jogo. 5 Portugal, 1 Camarões, goleada portuguesa com certeza, André Lofredo. 2 Camps de Ecuador! Mét breathou igual!